Salve, salve amigos do canal Monarquia Livre, canal Intervenção Imperial, estamos ao vivo! Vamos falar um pouquinho aí da polêmica que está circulando na internet, em que Olavo de Carvalho faz duras críticas ao general Heleno e a Mourão. Realmente nós temos que estar sempre apoiando Olavo de Carvalho, porque foi ele que mudou o Brasil, foi ele que trouxe uma mentalidade conservadora para o povo brasileiro e abriu a mente de todas as pessoas. Olavo de Carvalho, desde a década de 90, fazendo um trabalho sensacional lá dos Estados Unidos, e que muitas pessoas começaram a segui-lo até fazer um mar de pessoas esclarecidas. Eu me lembro que quando eu ia assistir Olavo de Carvalho, eu tinha que ligar para os Estados Unidos para escutar o mestre. Então eu ligava lá e escutava. Isso daí há muito tempo atrás, e logicamente outros fizeram a mesma coisa, e com certeza formou-se uma nova consciência política, uma consciência que na verdade não é nova. Essa consciência política que se forma no Brasil é algo que existia nos tempos do Brasil Império. Ou seja, nós estamos resgatando a história, nós estamos trazendo do passado algo que deu certo. Como diz Dom Bertrand de Olhese Bragança, que fez 77 anos ontem, o que o brasileiro precisa fazer para que ele volte a ser feliz? Aí Dom Bertrand sempre diz, Platão diz, Façam aquilo que faziam vocês felizes, né? Ele diz assim, então você tem que voltar a fazer as coisas que você se sentia feliz para continuar feliz, né? Não adianta você deixar de fazer as coisas que você gosta, porque aí você vai se deprimindo, né? Então o que acontece? O povo brasileiro tem que voltar a fazer, e voltar a ser o que era, né? Trazer a monarquia de volta e restabelecer aí a ordem natural das coisas. O direito natural, que é a base da humanidade. Você tem que ter o direito a viver uma vida natural e não artificial. Saudações, Odair Batista Nascimento. PT é um câncer. Não, o PT não é um câncer, Odair. Aí que está o pensamento errado de todas as pessoas que estão falando, ou mesmo discutindo em rodas. Não é o PT que é o câncer, é o sistema que produz PT's. É o sistema político que faz com que se crie novos PT's. Vai existir mais PT's durante a trajetória política. Na verdade, se você for pegar aí todos os partidos políticos, todos são amigos do PT. Todos têm ligação política e relações escusas com o Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque todos são parte de um sistema corrupto. Você tem que entender que o problema não é o PT, mas o meio que se estabelece para o nascimento de partidos dessa forma. Então, você tem que entender, ou todo mundo deve entender, que o PT foi gerado por um sistema doentio, que gera o quê? Doença. Então, assim como existe o PCdoB, que é mais perigoso que o PT, porque já é o comunismo, o Partido Comunista Brasileiro é pior do que o PT, porque ele já é o comunismo. Aí você tem o PSOL, que é muito mais radical que o próprio PT. veja que o PSOL é responsável por todas as leis de destruição família e da sociedade brasileira. Se você for buscar um entendimento dessa forma, verá que o PSOL é mais perigoso do que o PT. É que o PT, ele conseguiu subir ao poder. Você imagina o PSOL no poder? Tem noção disso? Você aí que está assistindo esse vídeo, tem noção se o PCdoB estivesse no poder? É muito mais grave do que você possa imaginar. Por que que acontece esse pensamento que só o PT é que é o mal? Porque os outros partidos não acenderam ao poder. Não é que acende ao poder, aí você descobre quem é quem. O PSDB não fez um enorme mal para o Brasil e financiando o Foro de São Paulo? Foi o PSDB que financiou. Foi o Fernando Henrique que financiou. As leis que hoje são feitas e aprovadas vem tudo lá do PSDB, vem tudo daquela época. Então, veja que existe dentro de uma estrutura comunista um sistema e um regime que a alimenta. E esse regime é o regime republicano. Olha, veja para vocês terem uma ideia como isso é verdade. Acabou de aprovar nos Estados Unidos, lá em Nova York, que a pessoa pode abortar até com nove meses de gestação. Acredita no negócio desse? Você pode abortar com nove meses. Vai nascer, você pode matar a criança. No estado de Nova York foi aprovado. E, aliás, não é só um médico que pode fazer isso. Qualquer outra pessoa. Não médico. Então, veja o quanto que o comunismo se alimenta das regras do regime republicano. E as pessoas têm que entender isso, procurar esse tipo de entendimento para que possa combater. Porque se você não entender como é gerado esse mar de gente, esse mar de ladrões, você não consegue combater as coisas. E Olavo de Carvalho foi uma pessoa que se mostrou capaz de abrir os olhos de muita gente. E por isso que o professor Olavo realmente é uma pessoa respeitada e, para mim, um dos maiores homens que já existiram no Brasil. depois de Dom Pedro I e Dom Pedro II, José Bonifácio de Andrada, entre outros heróis do Brasil Império, começou a surgir o Olavo de Carvalho. Porque antes do Olavo de Carvalho não existia nada. existia um pensamento comunista que se alimentava do positivismo inicialmente. Aliás, os generais continuam com esse pensamento positivista. O pensamento positivista não olha a religião como uma base. também. Não quer dizer que você tenha uma base, um estado religioso, mas que você não possa sufocar o direito das pessoas de expressarem sua fé. E é através da fé da pessoa que ela consegue entendimento, força para levar o povo adiante. Até mesmo Dom Bertrand respondeu uma pergunta no nosso último evento que nós fizemos aqui em São José. Por que ele fala tanto de Deus? Ele fala tanto de Deus porque é através de Deus que ele encontra o melhor entendimento do que fazer para melhorar a vida do povo. E antigamente as monarquias eles rezavam, os monarquias sempre rezavam, aliás, antigamente não, hoje também que tem aí as famílias reinantes, todas rezam e depois vão trabalhar. Por quê? Porque é através da religião que você tem um entendimento do que Deus quer. Essa é a questão. Então quem não acredita em Deus realmente não está muito focado no bem-estar comum. Geralmente é uma pessoa mais individualista. E você tendo Deus você pensa mais coletivamente. Então as monarquias na verdade são enviados todos os monarcas, os príncipes, as princesas, reis e rainhas são enviados para coordenar e orientar o povo de Deus. Eles cuidam do povo de Deus, são representantes de Deus. Então os monarcas são os responsáveis por conduzir uma nação aos olhos de Deus. Então veja que ainda as pessoas não se ligaram nisso. E aí o que aconteceu? Quando o Brasil foi praticamente arruinado ao perder a família imperial do poder, sendo ela expulsa e tido um golpe militar que dica-se de passagem foi a primeira vez que os militares meteram a colher e ferraram com o Brasil. naquela época dos militares o brasileiro tinha uma conexão muito religiosa, muito ligado ao patriotismo e quando caiu a monarquia caiu esse pensamento religioso e passou o positivismo que é exatamente o lado de que eu sei o que é melhor para você. as pessoas falaram olha todo mundo pode ser presidente todo mundo pode ascender o poder todo mundo pode ser o rei não é isso? E no fim as pessoas foram entrando no poder com essa crença que todo mundo pode e aí o que aconteceu? o desastre que nós vemos hoje então veja pessoal o que as coisas são quando você começa a ter entendimento dessas coisas que foram enterradas na nossa história pelo sistema que queria enterrar então nós não temos hoje nenhum político preparado porque todo mundo pode ascender ao poder todo mundo pode ser o cara e chega na hora decepciona porque ele não nasceu para aquilo ele ele simplesmente fez manobras fez táticas se juntou com grupos de controle de poder e essas pessoas foram galgando por sua simpatia ou por uma retaguarda e aí se ascendeu ao poder mas a pessoa você vê que não tem condições eu pergunto para você que está assistindo aqui o canal Monarquia Livre e também o canal Intervenção Imperial porque são dois canais da monarquia algum senador ali realmente é competente algum deputado ali é competente você vê realmente qualidade tanto qualidade técnica quanto qualidade de pensamento patriótico você por aí acha que algum daqueles lá vai fazer o bem para o povo não não vai não vai fazer é um ou outro que poderá ter lapsos poderá ter alguma coisa alguma algum sentimento momentâneo de pátria mas você vai ver no final que é um show de horror é a mesma coisa ao mais do mesmo e aí você começa a ver que o professor Olavo de Carvalho tem toda a razão em tudo que ele fala pode começar a procurar os pensamentos do professor Olavo leia sobre ele e assista vídeos você vai ver a profundidade do pensamento que tem Olavo de Carvalho e vou dizer mais a vocês o professor Olavo de Carvalho era comunista era comunista ele se libertou do comunismo foram 20 anos lutando contra um sentimento que ele não queria ter então veja o quanto ele 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 se empenhou ele se esforçou para ser hoje a principal pessoa o principal pensador do Brasil aliás ele fala que o pensador o pensamento dele não está pautada em pundez da vida que criam teorias filosóficas ele faz a filosofia dele com base em fatos reais então ele consegue ter um pensamento filosófico o filosófico aplicado à realidade então veja como o professor Olavo é extremamente inteligente e diferente dos demais ele consegue trazer um pensamento que as pessoas não veem porque as pessoas estão numa bolha e isso daí se mostra verdade quando você vê o show de horror que você viu no Senado Federal e aí nós vamos olhar essa bolha por um lado muito mais amplo que é o lado comunista que foi implantado aos poucos no Brasil e que o brasileiro continua tendo esse pensamento sociopata assim dizer né veja como os políticos eles são completamente socialistas quando você pega aí as entrevistas dos deputados e senadores como nós vimos nesses últimos dias eles falam assim temos que enxugar o Estado para o Estado investir pronto isso já é socialismo isso é inaceitável no mundo da direita veja que muitos deputados e senadores do PSL tem esse pensamento falam isso o Estado tem que investir não, não o Estado não tem que investir não tem que investir quem tem que investir é as empresas privadas e você faz com elas acordos para que os projetos possam incluir o uso das pessoas possam incluir as pessoas usando aquela via bom, eu vou fazer ali uma estrada para passar tantas carretas de tantas toneladas só que aí você fala para eles olha, inclua no seu projeto uma ciclovia inclua ali um corredor de onze um corredor de carro sei lá você faz do projeto da empresa um benefício social também e aí não precisa o Estado investir entende isso que eu estou dizendo para você é uma coisa que é nova não é nova no Brasil isso aí já existia na época da monarquia mas lógico guardadas devidas proporções nós estávamos em 1800 bolinha e nós estamos em 2019 mas se você for olhar a aplicação disso em monarquias modernas você vai ver a mesma coisa aliás os Estados Unidos tem uma legislação monárquica mas não consegue exercer a plena monarquia lá porque não tem rei e não tem rainha então você tem ali um conflito de interesses e uma praça de negócios lá nos Estados Unidos que também deterioram a sociedade americana veja que aquela crise das torres gêmeas são políticas erradas que acabaram gerando aquele efeito das torres gêmeas e outros efeitos que o povo americano continua tendo com políticas erradas com pensamentos errados voltados ao abuso do poder e ao uso da máquina pública para se autofavorecer então os Estados Unidos também não é vulnerável não é vulnerável a várias outras coisas que aqui no Brasil também não é o Brasil tem problemas idênticos aos problemas americanos só que os problemas americanos são mais a menos porque primeiro são controlados tudo é controlado lá as informações são controladas e o que chega ao Brasil chega filtrado professor Olavo também fala isso aí você olha como o brasileiro está numa bolha as coisas estão indo para um lado tão ruim que o G.E. Willis o G.E. Willis ele é mais amparado pelo povo mais amparado pelos políticos do que o próprio Olavo de Carvalho e o Olavo de Carvalho ficou extremamente revoltado com o Morão com o general Heleno e com outros generais que vem com o pensamento esquerdista libertário o general Mourão acabou falando que quem tem que decidir o aborto é a mulher é ele falou isso até mesmo o Instituto Burke comentou a respeito disso que só o fato dele ter um pensamento pessoal de que a mulher pobre pode abortar que praticamente você olha ele como se você estivesse olhando qualquer pessoa do PSOL qualquer pessoa do PT qualquer pessoa do PCdoB não é não é diferente de nada do que você viu ali do que você viu nos últimos anos é o mesmo pensamento e é engraçado que o general Mourão falou do G.E. Willis que tem que realmente proteger e também o general Heleno e nenhum militar fala mais dos problemas que o Olavo Carvalho tem aliás o professor Olavo de Carvalho ele tem registrado na sua história mais de 500 mil páginas de ameaças de morte contra o professor Olavo de Carvalho ele fala olha se catalogasse todas as tentativas de quererem me intimidar nossa senhora acho que não teria como você publicar algo tão monstruoso quanto esse pessoal na época do Orkut o que ameaçava o professor Olavo de Carvalho olha se eu tivesse um contato mais restrito com o professor Olavo naquela época e ele me pedisse para coletar os dados das pessoas que estavam denunciando que estavam ameaçando ele eu faria com muito gosto eu catalogaria tudo eu faria absolutamente eu faria uma eu rastrearia o YouTube que eu tenho amigos eu rastrearia o Facebook eu rastrearia o Orkut naquela época e outro outro negócio porque eu tenho amigos que tem a capacidade de me fornecer essa tecnologia de graça até para a gente pegar todas as pessoas que estão ameaçando o professor Olavo e levar a justiça e ninguém fez porque o professor Olavo não tem tempo ou o professor Olavo pensa e fala ou o professor Olavo se incumbe de ficar buscando quem está te ameaçando então ele preferiu políticas mais voltados realmente ao objetivismo que é exatamente desenvolver o pensamento do povo brasileiro do que ficar caçando as bruxas então o professor Olavo de Carvalho deixou as ameaças de lado ficou ali sempre nos Estados Unidos e continuou a sua vida e lá ele é fortemente armado e tem uma proteção muito boa mas logicamente sempre ameaçado de morte e o Jean Wyllys com uma ou duas ameaças de pessoas falastronas que nunca iriam realmente matar uma pessoa que não tem nenhuma utilidade o que vai matar Jean Wyllys o cara não significa nada o cara é um nada o cara estava lá no poder agora que saia no poder não é um nada o que é o Jean Wyllys agora acabou o mandato dele porque é aquela velha questão você não tem no regime republicano soluções rápidas para resolver certos problemas por exemplo na monarquia você não teria Jean Wyllys por duas semanas com certeza ele seria exonerado do cargo pelo rei pelo monarca ele seria foiçado do seu do seu mandato por fazer coisas contra o direito natural o fato de ele lutar contra o direito natural o fato dele ir contra o direito natural já é mais do que suficiente para cortar o mandato dele aliás cortar o mandato de todos aqueles que infringe o direito natural busque senhores o que é o direito natural quais são os direitos naturais são os direitos ao qual que nós temos que antecede a existência do estado não foi o estado que deu a nós o direito a vida o direito a educar nossos filhos por exemplo que é um direito natural isso daí foi lá atrás então quando você corta por exemplo um exemplo do direito natural que é educar os filhos já o ele estava fora com os pensamentos de ideologia de gênero dele ele na hora seria cortado porque ele estaria infringindo o direito natural de que as famílias teriam que educar seus filhos e até mesmo o comunismo estaria fora porque o monarca jamais iria permitir que comunistas estivessem fazendo políticas para um povo eles seriam cortados de imediato por infringir as regras os direitos naturais veja senhores como é muito simples você analisar quem é bom e quem é ruim é só você analisar o que ele pensa das coisas e pronto já seria uma força para a democracia na verdade José Carlos Bernard seja bem vindo a Verônica vamos entender pessoal o que é a democracia eu sempre falo aqui no nosso canal o que é a democracia a democracia é a descentralização do poder não tem nada a ver com liberdade nada a ver com liberdade tem a ver com descentralização isso aí foi um conceito feito lá na Grécia Antiga a época lá dos Espartas em que a Grécia foi dividida em feudos foi dividida em pedaços de terra em que esses pedaços de terra tinham independência eles tinham suas próprias leis seus próprios sistemas de imposto ou seja o poder era local não era um concentrado no poder federal então cada estado e município teria sua soberania teria seus próprios sistemas tributários previdenciários etc não partiria de lei federal isso é democracia é você descentralizar o poder é você permitir que o povo possa fazer por si só é é o princípio da subsidiariedade que tanto Dom Bertrand fala é que o estado não deve fazer aquilo que as pessoas podem fazer então se você consegue organizar é em grupos é em grupos para fazer uma ponte você consegue ou uma indústria fazer a ponte ou mesmo um conjunto da sociedade que se faça e aí se deixe também a população usando e aí você não tem tanto dinheiro concentrado lá em cima é então o que acontece por que que tem problema o estado por que que o Brasil é um dos países mais corruptos do mundo por que que as repúblicas estão entre as nações mais corruptas do mundo e não tem monarquias entre as nações mais corruptas tem entre as nações menos corruptas por que que isso acontece é porque o estado ele não investe o estado não altera leis o estado não pode alterar leis tem que ter regras essas regras elas tem que ser eternas pautado no direito natural você tem uma constituição baseado no direito natural ao qual não se mexe como é no japão são 2600 anos que não se mexe nada no japão então o que você faz você simplesmente estabelece outros outras discussões mas em caráter local por que se você tem um estado mínimo onde o estado não investe você já tira dois terços do dinheiro do estado concorda comigo se você está tirando funções do estado e passando para os âmbitos locais logicamente você terá um dinheiro muito mais bem administrado pelas famílias pela sociedade porque também prefeituras só devem fazer algo que a sociedade organizada não faz então veja que as prefeituras seriam enxutas os estados seriam enxutos e o governo federal praticamente não existiria em relação a dinheiro em relação a recursos se você tira recursos do governo federal você não tem corrupção porque você não tem o dinheiro grosso aí o que acontece as eleições municipais serão mais importantes que as eleições federais quem está no âmbito federal são realmente pessoas ligadas à pátria porque como não tem dinheiro como o salário é baixo porque tem pouca função o estado o que vai acontecer o salário deles é pequeno e eles vão querer fazer depois que já se aposentarem então o que acontece os deputados e senadores no caso teriam que ser aposentados pessoas que já já fizeram a sua vida a sua riqueza e querem contribuir para o bem estar de todos não se enriquecer não ganhar dinheiro em cima dos cargos mas sim contribuir de forma patriótica de forma desinteressada pela para ajudar o povo entende? esse é um ponto em que é muito profundo que eu estou falando para vocês e que isso daí é pregado por sua alteza imperial real o príncipe Dom Bertrand e também os demais príncipes e até mais o chefe da casa imperial que autoriza Dom Bertrand a falar por ele em muitas oportunidades que a sua alteza imperial real o príncipe Dom Luiz Jorliens de Bragança além de outros príncipes então o que acontece que a monarquia tira do governo tira da administração pública o poder de investimento e deixa com a sociedade investir aí você tem progresso porque pensa você que está assistindo aí esse vídeo que deve estar achando bem interessante porque nunca ouviu falar sobre esse assunto quem mais tem capacidade de fazer algo melhor para si do que seu próprio povo olha uma empresa que queira transportar x, y, z que queira fazer no comércio ela cria uma estrutura para que ela possa ser utilizada mas fica dentro dos projetos a utilização social daquele bem social daquela obra daquele projeto daquela daquela regra então o que acontece é sai mais barato porque as pessoas vão fazer aquele projeto para que seja usado para fins sociais e comerciais nada melhor que as empresas para fazer a própria infraestrutura agora o governo vai meter a colher e fazer seu projeto fazer uma terceirização por exemplo para contratar ali por meio de licitações e fazer uma merda de um projeto que é ali que está toda a corrupção que ali está as propisas ali está o jogo de poder a negociata e quem que vai ganhar olha eu vou dar um dinheiro e você passou na frente sabe é ali que começa a corrupção de todo de toda uma nação e a república se alimenta da corrupção a república se alimenta disso a república ainda existe se não existir uma fonte pagadora e essa fonte pagadora é exatamente os projetos é há uma inversão de valores José Carlos sem dúvida nenhuma então falando de uma forma mais sistêmica e econômica é isso que acontece é o lado moral é deixado de lado para beneficiar o lado financeiro o lado econômico é ter obras ter mamar no dinheiro público mamar na contribuição das pessoas e aí eu vou para o lado mais interessante ainda se você não investe e você deixa a sociedade investir o que acontece com os impostos cai você praticamente não tem imposto porque você não tem projeto o que que fica para o governo de custos o que que fica para o governo o sistema de segurança segurança pública fica para logicamente os órgãos responsáveis por essa segurança só fica a segurança é e o estabelecimento e a garantia da justiça é isso que tem que ficar no Brasil ou em qualquer país segurança e justiça e algumas normas algumas regras algumas leis que tem que ser mantidas guardiã dessas leis o monarca e aí você tem um país próspero que tem continuidade que tem regras que não beneficie apenas uma pessoa ou outra mas beneficie a todos os brasileiros aí aí que chega o ponto porque que a república não funciona porque a república se alimenta do poder se alimenta de regras para beneficiar grupos mas não para beneficiar o povo beneficiar apenas o seu partido o seu grupo de influência aí você engloba o que? você engloba os partidos políticos ali nessa mistura da corrupção você mistura ali a imprensa você mistura ali faz ali uma caldeirada do mal e joga essa caldeirada do mal no povo como se fosse ácido faz ali uma fórmula de desgraça e joga nas costas da população dissinera toda a população por uma corrupção que não há controle porque o próprio regime permite o regime republicano permite a corrupção ele se alimenta da corrupção do crime organizado as pessoas tem que entender isso e não existe um defensor do povo e dos valores daquele povo porque numa república quem realmente manda é gente de fora é os grandes grupos de domínio mundial é uma grande república ao mundo que joga o lixo e o controle do povo por meio das políticas constitucionais se cria uma constituição para esse lixo chegar não dá para você barrar a globalização não dá para você barrar o satanismo não dá para você barrar os controles porque não existe uma pessoa para resolver esse tipo de situação não existe um monarca para dizer não aqui é Brasil aqui não vai entrar mais nada não existe o poder moderador não existe o zelo com o dinheiro público não existe a orientação o equilíbrio dos três poderes não existe a punição a políticos e partidos do mal não existe um regime não existe um sistema não existe um sistema político patriótico para resolver esse problema não existe nada pessoal porque o regime republicano ele se alimenta da corrupção é diferente da monarquia que se alimenta de uma nação por meio da família se alimenta da união e do amor por Deus é diferente a monarquia é realmente o regime de Deus na terra porque é curta o seu povo como uma grande família é e a república cuida do seu povo como uma grande praça de negócios então isso daí é que está sendo é tem que deixar muito claro para as pessoas até mesmo eu acho que esse essa live ficou muito muito bem colocada essas coisas para ser passada adiante para as pessoas conhecerem ao pensamento dos monarquistas em relação ao que está acontecendo que é muito mais profundo do que um PT da vida não é o PT é o regime é o sistema político que cria o PT que criam isso daí aí você olha como a inversão de valores é algo impressionante professor Olavo que praticamente salvou o Brasil aliás para mim ele foi o responsável por salvar o Brasil ao lado de Dom Bertrand ao lado da família imperial ele foi o grande responsável pela mudança do Brasil Olavo de Carvalho e o príncipe que falam a mesma linguagem e aí você defende o Jean Wyllys da vida que coisa sem sentido que coisa lamentável olha Jean Wyllys tem 28 assessores Jean Wyllys tem segurança particular pagos com dinheiro público Jean Wyllys tem aposentadoria eterna o que tem professor Olavo de Carvalho nada de proteção do Estado nada de nada e pergunte se ele algum dia quis ser bancado com o dinheiro do Estado do povo brasileiro para se defender não porque o monarquista ele não se usa de dinheiro público aliás nenhuma família reinante usa dinheiro público todos tem seu próprio patrimônio sua própria história os monarcas são na verdade herdeiros de famílias que lutaram por seu povo e trabalhavam lutavam por seu povo deixaram sua atividade de lado e foram lutar pela liberdade então veja que em vários filmes de reis rainhas príncipes e princesas você vê aí gente saindo das suas atividades do seu trabalho para ir fazer algo maior pelo seu povo e é isso que acontece nas monarquias as pessoas lutam pelo seu povo então essa é a questão é uma questão de que por que que os reis por que que as princesas por que que as famílias reinantes merecem estar no poder porque elas são patriotas elas são patriotas de verdade e o próprio regime monárquico regula esta independência dos partidos políticos é numa monarquia não tem partido político de um rei não tem grupo de influência de ninguém porque o próprio cargo dele já é configurado para não ter acesso a esse tipo de coisa já é desenhado para a família imperial não poder ter acesso nem a um centavo do governo e viverem com as suas próprias é o seu próprio esforço tem seu próprio sustento família imperial sempre trabalhou família imperial sempre teve seu patrimônio aliás um patrimônio roubado pela república roubado pela república saquearam a família imperial expulsaram a família imperial a família imperial podia ter quatro mil toneladas de ouro não quiseram nada Dom Pedro II dormiu no travesseiro com terra aliás morreu deitado no travesseiro com terra pelo amor de Deus vocês olharem quando saem a ver a história você vê como que a família imperial se preservou até hoje para caso o povo brasileiro quiser eles estão preparados para exercer o melhor governo mas infelizmente ainda prevalece esse pensamento de que qualquer brasileiro pode chegar ao poder ridículo isso isso não existe você pode ter um primeiro ministro é mas você ser um rei impossível porque as famílias reinantes tem um costume uma tradição e são passadas de geração para geração para serem os condutores da nossa nação ou qualquer outra nação é por isso que a França está com um movimento de restauração da monarquia forte é por isso que a Rússia está com um movimento de restauração da monarquia forte outros países estão lutando em favor da monarquia e só não teve monarquia nos Estados Unidos porque não tem uma família reinante não tem só existiria uma família reinante nos Estados Unidos se uma família ou uma pessoa combatesse entrasse em guerra contra o Estado e ganhasse a batalha aí o povo iria aclamar aquela pessoa o rei aí sim os Estados Unidos teriam um rei teriam uma família reinante e aí sim os Estados Unidos prosperaria muito mais e o povo e o mundo teria até mais paz assim como a Rússia seria uma família reinante porque geralmente pessoal quando você tem famílias reinantes no mundo você tem casamentos consanguíneos você pode muito bem casar um príncipe com uma princesa russa e isso estabelece um laço de família então você cria um laço de família no mundo e aí não há conflito não há guerra porque você estabelece esse laço familiar e de boa convivência acabam os problemas da nação infelizmente o Brasil ainda não tem esse pensamento o pensamento da república é de praça de negócios de corrupção a república se alimenta da corrupção pode botar Bolsonaro pode botar quem vocês quiserem no poder o regime republicano se alimenta da corrupção ele existe o regime republicano artificialmente no mundo todo por causa de uma rede de corrupção que suga os povos pode ser até Coreia do Sul pode ser até onde você achar sempre vai existir gente sugando o dinheiro do povo pode ser a república mais moderna do mundo até na Suíça até na Finlândia tem os grupos de domínio existem esses grupos e eles sugam só que eles apresentam a república apresenta melhor resultado numa Coreia do Sul e numa e numa uma Suíça porque a república consegue sim ter um controle para pedaços de terras pequenos países pequenos países pequenos é mais fácil você estabelecer uma república que tenha pelo menos algo razoável em termos de governabilidade agora para extensões maiores de terra a república é um desastre porque a república concentra poder e você não consegue organizar o estado concentrando poder você tem que fazer as federações e o Brasil não tem federações soberanas o Brasil tem federações escravas do governo federal então portanto o Brasil nunca será muito bem administrado porque somente Brasília pode tudo e os estados e municípios não podem nada tá certo pessoal então infelizmente aí nós temos uma inversão de valores Olavo de Carvalho sendo esquecido e sendo deixado de lado e Jean Wyllys da vida tendo aí todas as coisas maravilhosas aí da proteção licitação transparência é falácia de legalidade ou da corrupção exatamente isso José Carlos esse negócio de licitação é licitação para mamação para lavar dinheiro né e transparência não existe transparência não existe investimento público investimento tem que ser feito pelas famílias pela sociedade organizada pela por empresas privadas a educação se você olha só só para finalizar né a a saúde era feita pelas santas casas as santas casas são mantidas com doações particulares na época da monarquia a saúde funcionava e isso não é divulgado se você imagine empresas fazendo um sistema de saúde e alimentando santas casas no Brasil todo pense vocês como seria a saúde do nosso país uma saúde zero de custos bancados por empresas regras estabelece regras de doações tanto de famílias particulares com famílias no geral quanto empresas você teria uma saúde de extrema qualidade e cuidando de pessoas e não tratando pessoas como bicho e também educação que também tem um financiamento privado de vagas na universidade vagas a ensino fundamental que as empresas financiem a educação você iria ver como que o Brasil iria dar um salto na educação o povo não pode mais ver o governo investir na educação porque aí é a indústria da corrupção e assim é a saúde e assim é qualquer coisa então deixa o estado cuidar apenas da segurança pública apenas do exército o exército pense bem o governo só cuidando da saúde do nosso exército da saúde de todo o sistema de segurança não existiria um bandido não por causa disso porque seria tão baixo o imposto a quase nenhum valor que lá o imposto lá na Inglaterra é um cafezinho por ano um cafezinho por ano é o custo do governo do governo geral na Inglaterra você imagine a quantidade de empregos que teria nossa nação com imposto quase zero ou simplesmente 5% ou máximo 10% vocês tem noção de quanto iria render em empregos em prosperidade as próprias pessoas iriam pagar suas próprias saúdes iriam pagar absolutamente tudo não precisaria nem ter doação mas teria o sistema de doação das empresas e aí teria o ensino também bancado por si só você teria viagem você teria salário alto você teria tudo chega de previdência social isso aí é porta também para a corrupção tudo que é porta da corrupção pessoal não deve existir previdência social não deve existir CLT é a porta do inferno para sindicatos mamarem nas tetas do povo tira o CLT faz uma estabeleça regras naturais como era antigamente ué nos tempos da idade média não tinha CLT e tinha trabalho e tinha cumprimento das suas obrigações não tinha nem papel era da palavra olha a diferença e o povo está querendo botar papel e regras pelo amor de Deus isso aí já é ultrapassado há muito tempo vai olhar os regimes monárquicos e veja como é tratado o povo em termos de trabalho até mesmo podemos pegar ideia dos Estados Unidos o povo vai lá para ganhar dinheiro não vai lá para ganhar burocracia é então é isso eu quero agradecer as pessoas que participaram dessa live era uma live que eu queria ter feito há um bom tempo logicamente com esse título do Olavo de Carvalho realmente é lamentável o professor está largado e o Jean Wyllys com toda a pompa e militares com esse pensamento de aborto de coisas de esquerda para você ver como o exército não é de direita o exército mal é conservador no Brasil mal é tradição família e propriedade para o exército um general falando que a mulher se ela é pobre ela tem a condição de abortar já mostra que o exército não é conservador como pensam e o exército não é de direita porque direita é livre comércio o exército não faz comércio o exército ele vive do dinheiro público ele é financiado pelo povo então ele não é um sistema de direita é um sistema de esquerda e fique muito bem claro isso e o exército numa monarquia ele é blindado de forças políticas aí o exército funciona numa monarquia porque aí você tem um monarca para ser o chefe de tudo do exército chefe das forças armadas e aí você tira a política do exército você limpa o nosso exército aí você tem um exército para ajudar o povo e não para reprimir como acontece em repúblicas veja se tem alguma monarquia que o exército está reprimindo o povo procure tente procurar você não vai achar agora quantas monarquias o exército reprime o seu povo então preste atenção preste atenção nessas coisas que você com certeza vai achar as respostas que eu já achei e que todos os monarquias já acharam não tem solução se não tiver uma nova constituição e o restabelecimento do poder moderador no Brasil que é a monarquia parlamentarista constitucional aí sim nós não teremos mais aberrações então professor Olavo esquenta a cabeça não é tudo bando de retardado mesmo é tudo bando de jegue e certamente o povo já está começando a ver o show de horror que será qualquer sistema político republicano eu acho que o povo gosta de sofrer não é mesmo professor acho que o povo gosta de sofrer porque é tanta desgraça e o povo não se livra disso que realmente eu fico pensando se o povo brasileiro realmente gosta de viver ou gosta de passar vergonha tá certo então vamos atrás de uma uma nova visão e com certeza o professor Olavo de Carvalho é o caminho certo muito muito obrigado aí José Carlos Bernardes e voltaremos com outras lives e dia 11 de março voltaremos com o canal Monarquia Livre infelizmente eu não posso falar porque tem o regime comunista chamado YouTube que nos puniu e só dia 11 de março eu poderei fazer entrevistas e outras coisas no canal Monarquia Livre que é um canal muito mais voltado para a história muito mais mas nós vamos voltar a ter aí várias entrevistas tem muita entrevista aliás eu quero deixar aqui um registro que nós iremos fazer transmissões lá de Brasília com o príncipe Luiz Felipe e com toda assessoria do príncipe Luiz Felipe nós teremos ligação direta com o gabinete do príncipe Luiz Felipe já conversei com a assessora do príncipe Luiz Felipe e nós teremos isso só está esperando a porcaria do YouTube restabelecer aí os nossos direitos de transmissão valeu muito obrigado e a gente vai correndo atrás do prejuízo aí para a nação brasileira tchau